O que aconteceu ontem na Catalunha pode muito bem ser o cenário do Brasil da eleição de 2018, a eleição presidencial. Lá na Catalunha, como a gente sabe, o presidente destituído concorreu à eleição lá do exílio na Bélgica. Já o vice-presidente também concorreu à eleição a partir da cadeia. Ambos são perseguidos políticos pelo governo Rajoy, o governo do Partido Popular, que sofreu uma fragorosa derrota na Catalunha. Fez apenas três dos 135 deputados. Foi isso mesmo o que aconteceu. Os catalões não se deixaram impressionar e muito menos amedrontar pelo arbítrio, que acabou decretando a intervenção nas eleições no plebiscito de outubro, que declarou a independência daquela região da Espanha. Houve muitas pressões, principalmente mediática, empresarial, econômica, mas os catalães, que diziam estar divididos, e mostraram que estão unidos pela independência, porque fizeram a maioria absoluta daquela Assembleia Nacional de 135 membros. Eles fizeram 70 deputados, enquanto o partido do governo ficou com três deputados.